Fala galera, boas-vindas a mais um gameplay de Cavernas Perdidas de Xalã aqui no canal. A gente tá gravando dia 28 de novembro, então deu um time skip aí dos últimos vídeos, né? Voltamos pra segunda leva, segunda onda do formato, vamos ver o que tem pra fazer aqui. Uff. Nossa, a carta é muito legal. Não é pouco, não. Pare, viajante, o que quer que você procure não vai encontrar aqui. Ha, 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 ha. Muito estileira de sentinela, hein? Essa labarda de Jade aí, muito louco. Enfim, o que mais tem aqui se não fosse sentinela? Tá, uma gavinha, ahn... Iceberg... Inspirante... Pega que fraco, mano. Só que esse pau é uma carta só boa. Não tô botando moral até agora, mas tem uma boa em hate. Eu tô falando bem. Usando várias cópias, acho que o Vidência 2 aqui parece bem interessante. Esse bagulho tem que morrer e é maior que tudo também. Esse conselho do Zex parece interessante também. Custar no rolê do descende. Mas enfim, vamos pegar a sentinela. Flexível vai ser bom em qualquer deck verde. E bora. A carta verde aqui é a capivara. Não tô muito afim de pegar uma capivara. Pique 2. Aqui dá pra gente ver que pegaram a rara, então também não tem muita informação. Melhores cartas. Desfossilizar. Juntar-se ao pai. Tem a sirena. Goblin. Sirena e Goblin não entram nesse deck. Não tem exatamente nenhum dinossauro também pra eu, tipo... Pega essa direção. Não tem nenhuma carta de Celesnia Agro. Nada. Acho que a única direção é as cartas pretas, então é desfossilizar ou join the dead. O que eu quero pegar o join the dead antes de desfossilizar. Eu vi uma lista de piratas, mas eu acho que era Alchemy, não era Standard. Mas eu tava a glifo. Era um tipo alto de pirata não construído. Achei radical. Tipo, talvez a sirena aqui seja até melhor, velho. Ou o Pogwork, tipo, montar um G com um monte de mapa. Vou pegar join the dead. Uh! Por isso que a gente pega a carta preta. Porque adoram passar carta preta quebrada sob o argumento de que preto é ruim. Essa carta é uma bomba, velho. Engine insana gera muito valor. Exatamente o que eu quero. Então quando eu entra faz o escritório 2-2. Meu escritório tem mais uma zero ímpeto. E a etapa final, se eu descer, pago um de vidro, se eu volto pra mão. Aí fica repetindo, repetindo, repetindo. O Brontodont é bem forte também. Mas eu tenho a carta duas pretas aqui. Acho que o Tiebreaker é isso. Num mundo que eu pego a sirena aqui, eu ia pegar o Brontodont. Eu tava bem mais sem direção, né? Agora eu quero um deck preto e verde. Tipo, o Sentinela é exatamente muito bom. Combinando com Another Chance também, né? Melhor que Sentinela. É só pra gente gastar uma remoção do Sentinela e fazer de novo. Então vamos lá. Mas a mesma pessoa do Genji Bruto faz parte que mandou o Genji Bruto do Etic Glyph. Porque agora que você falou, parece uma combinação, né? Oh, você tem que falar sobre alguma mulher. É, marionete. Bom drop 2. Vai milar pra ligar o cadáver. Será que não é o deck da Ashe, não? Eu vi que ela tava jogando com tipo um Simic Food. E ela fez uma run insana no Mítico. Usava o Biscoito Dourão também. Você vai o deck dela. Vamos de marionete aqui. Com as nossas cartas pretas. Na Kraya é legal também. Tirei com isso no Mall. Ah. Sei lá. Eu não vi exatamente o deck. Tipo, eu só vi as postagens, sabe? Eu não assisti o vídeo. Nem olhei a lista, mas... Sei lá. Às vezes é bom mesmo. É, tipo, em meio que toda edição tem uma cor que é... Que melhora eventualmente, né? Porque o draft se corrige, né, meu irmão? Não importa o quão ruim é a cor. Se... Todo mundo evitar, eventualmente... Fica jogável, velho. Não tem nenhuma edição tão desbalanceada assim, enrolando. Ah, que eu mandei essa pra dar inquieto. A galera, velho, passando essas do alma. Ai, ai, ai. Nossa, essas cartas são umas bombas, velho. Na moral. Golpo de final de 4 é bem legal também. Com a marionete e com a Kraya, né? Será que eu quero pegar o terreno mesmo? Hum... Vou pegar o terreno ainda. Eu vou ter remoção preta. Tipo, eu não preciso me preocupar tanto com... Com isso aqui, velho. Eu vou ter joined the dead. Não vou precisar do Atlas. Eu posso fazer o que é ruim, galera. Bom, para o weekend. Então, isso vai ser para sempre. Isso vai ser bom. Essa carta é bem forte, né? Eu tenho um... Lovers, they'll tell you I'm insane We'll take this way too far But I've got a blank space, baby Can I write your name? Yep I'm sorry, I'm sorry Can I write it on? No, I can draw a dinosaur Where's the fossilizer? This is the best creature for you to sell the fossilizer, right? What is the form? Uma capivara roletando, vambora, vai ser para sempre, vai ser para sempre, vai ser para sempre. Até usaria isso aqui na moral, mas pega drop 2 acima de Filler Plus. Eu vou te ensinar, eu estou louco, porque eu amo os jogadores e eu amo os jogos. Eu não piquei essa carta até agora, eu acho. Ou botei num deck, sei lá. Não diga que eu não... Outro Dino? Outro Dino? Na dúvida, eu vou pegar a Caverna. Isso aqui eu acho que é filler demais. 3, pega a caverna, o que eu vi que essa carta é boa, eu vi alguém falando que tem uma sinergia bem legal no formato, acho que é com o bringer mesmo, o bicho de living death lá, porque quando morre você cria tesouros, você acha mais rápido também o seu bringer e pá, repositório é uma coisa, meio opinião, meio mista com essa carta, deixa eu pegar o Quati aqui, parece bem bom no descend, né, o que eu tenho que ligar o descend até agora, só malionete, tipo isso aqui, isso aqui mais ou menos, eu preciso começar a pegar as coisas que mimila, e aí Tofuzaho, como você tá, meu querido? Suavidade total Suavidade total Suavidade total Ai, tá ficando osso já, hein Por que que eu tenho tanto drop 3? Vou pegar um chonker Ah, sei pra Ribeirão, da hora Você voltou? É que eu não ligo muito pra nenhuma dessas cartas, né, o problema dessas cores é que elas são meio rasas, né, podia estar pegando mais cópia disso, quantas cópias disso eu posso querer no meu deck, velho Acho que é mais que eu vou pegar a Gorja aqui Só que é defossilante, acho bem difícil que ele pegue a defossilante e join the dead ali, viu Uh, outro Quati é um bentissauro E um Nether chance E um Nether chance também Nossa, é um monumento Oh, que peque, velho Que peque, velho A gente não consegue roletar o Bentsauro ou o Quatio, essa caverna aqui, se eu roleto essa caverna, né? Pegar uma Nother Chance e... Nother Chance em cima do Quatio, eu acho que sim. Nother Chance é a carta mais importante do deck. Aranha de mil, maravilha. Aranha bloqueia, isso é muito importante. Três, quatro, alcance. O que eu vi o Sem Black falando? Se você tem uma marionete e uma aranha, tipo, em jogo, o seu oponente não tem bons ataques. E aí se você tiver o Another Chance, você meio que ganhou, sabe? É muita redundância. É assim que você ganha essas três cartas. O seu oponente nunca vai conseguir te atacar. Um Tipe Embaque? Talvez... Um Tipe Embaque? Um Tipe Embaque? Caverna. Tipo, isso aqui é a carta mais importante dos decks verdes agressivos, mas isso aqui não é um deck verde agressivo, né? Isso aqui é um deck preto de Another Chance. Um Tipe Embaque? Então, vamos fora disso agora. Nossa, Grasping Shadows é uma das bem comuns favoritas da edição, na moral. Uma das criaturas demais. Oh! Valeu pelo sub, my angel! Valeu, zaço! Boas lindas de volta! Eco acima de capivara é fácil. E aí 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 o será E aí E a família está bem? Tudo na paz com vocês? Tudo de boa? Não ligo para esse vampiro, né? Sei lá, vai que eu quero botar uma coisa de sacrifício aqui. Acho que vai rolar esse acólito também. E as arabatãs aqui? Será que é a verdade? Talvez eu devia estar jogando de GW Agro. Talvez, talvez. Eu já abri essa carta duas vezes P1 e P1 e acabei montando Golgari. E agora que eu acabo montando Golgari, coincidentemente, a gente abre P1 e P3. Ai, 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 ai. Como você sabia que era um cara, Coco colorido? E assim, eu sei o que a carta faz. A questão é, será que tem alguma match pós-site que a gente quer ela? O nome era Gabriel? Ah, uau. Massa, hein? Mas você entendeu a ideia. Assim, porque eu não estou afim de ficar, tipo, arrumando discussão aqui com ninguém, sabe? Essa é a regra do canal. Não interessa realmente o caso, o seu caso específico. Você entendeu a ideia. Doze criaturas só. E esses vagonetas aqui, né? Morre, descobriu três, né? Não parece ruim, não. Tem coisa que eu já não tenho. Caúale. Parece uma boa carta. Não quero ramp. 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 Isso aqui é bem medíocre no early game e aí depois vira tipo, eu acho que a gente roleta isso, né? 13, né? Difícil, hein? Medíocre no early game e depois vira uma coisa que pode ganhar, mas vem com o Nexo, eu não sei se eu preciso. Talvez o outro na Netflix é melhor. Me preocupar só é terminar com pouca criatura pra fazer isso funcionar. Aqui liga os Splash, o Ramp não é bom, ah, não sei, velho, eu não gosto não, na real. Talvez seja porque eu tenho pouco dois, talvez eu devia ter pego, sabe? Só por falta de carta barata, se minha curva vai terminar ridícula, posso usar o filibusteiro pra dar uma puladinha. Não, eco, eco, somante com a ti. Não quero usar o filibusteiro. Talvez seria o certo mesmo, mas eu não gosto do Ramp. Mas com drop 7, se pá, o Ramp, tipo, não importa, né? Tipo, o Ramp não vai morrer e depois eu tenho as cavernas pra devolver, é. Max Tjauna 3, é. É uma coisa. Vou pegar outro. Mas acho que eu nem me preocupo. Sim, é bom ter um plano B, né, mas... A Kawhi voltando. Eu pego a Capivara. A Capivara. Tem o Ramp roleta, é, não duvido não. Vou pegar essa máquina aqui. Acho que eu quero duas disso ou outra aranha. Eu quero, com certeza. Eu vou tirar aqui, vai com 16 lentes, 3 desse dinossauro. Ah, com 12 necrópolis, eu quero usar 17 mesmo. Não sei se eu vou ficar Go Wide o suficiente pra se pudarem aqui. Aqui tem... E aí E aí E aí E aí Acho que é meio medíocre, né? Gera valor quando entra, acho que tira esse mascador aqui. Gera valor quando entra, acho que tira esse mascador aqui. Ah, é papo retíssimo, né? Tem segredo aqui. Tchau. 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 É só glifo zoético hoje Almas dos perdidos Ah, mas ainda tem que descartar um card Pra conjurar, tá, beleza A gente consegue já matar isso Já com o join, juntar-se ao pai É melhor eu matar agora Antes que eu plantem milha outra coisa Isso aqui não pegue mais, né Vibran 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 Hummm A gente tá jogando uma Mirror Match Eu quero usar esse Deadweight aqui, eu acho que não né? Passar a Falecer Another Chance no Pass, eu não tenho nada de 1 mana mesmo Quero com certeza Cotini, a melhor criatura aqui O que mais? Espino Dorso Uuuuh Você sente nela, se ela anular eu faço com a Chi, já trago de volta Será que essa pessoa tem Counter? Eu queria segurar com a Chi Eu queria segurar com a Chi Pensando bem Uuuuh Eu sou uma louca a Chi, tá? F*** você 3 boot, eu f*** setemano Pode blocar na sentinela, double block, eu faço um 3-3, mesa vazia, já ganhei esses dois mapas nessa, próximo turno tem espinodorso, vambora. O ar de lavender haze, choc-choc, a hole-tip de a fia, pravilha, 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 pravilha. É, dinossauro fungo, fungo dinossauro, olha que louca a ficha, ah, por causa do encantamento lá, né, ia ser legal, eu acho que os únicos créditos da edição é a ficha do encantamento e a capitã lá, que se flipa o trono e a lavanda rica 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 pegar o que, marionete, almas dos perdidos nossa, ficar devolvendo almas dos perdidos é quente tchau tchau, tchau e claro. É claro. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I'm a monster on the hill. I'm going to create a minus 9 minus 9. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're living and life follows all its meaning. Is that right? I created a minus 9 minus 9. This is a response, right? This is a response, right? This is a response. This is a response, right? This is a response. This is a response. This is a response. It's me. It's me. Oi, eu sou o problema, é eu, é eu. Oi, todo mundo agressa. Death Touch é forte demais. Eu sou o problema, é eu. Bom, o oponente não está no plano mais rápido do mundo, né? Eu posso botar outro desse dinossauro aqui. Qual que é o garbage de dirty game que eu vou tirar aqui? Não tem nada, né? Aranha Mila 2 não é tão ruim. Ah, não vou botar outro dinossauro não. O cara está cara demais, né? Poderia nadrar o... Tirar um terreno para um dinossauro, se pá, pensando bem. Tirar um terreno para um dinossauro. Aí eu jogo com 16 lanes na draw e um dinossauro, porque o jogo vai estender mesmo. Isso aqui também pode acabar com o jogo muito rápido, né? Será que o jogo vai estender mesmo, velho? O oponente tem múltiplas possibilidades de fazer um glifo, tipo, na... Na 4, eu acho que eu vou fazer essa troca. A poção mefítica... A poção mefítica... Mas para ele é tudo... Tá, não vai ter glifo, não é 3, pelo menos isso. E a live-find, gave-away... A live-find, gave-away... A live-find, gave-away... Uh, almas com a poção é quente, hein? Uau! Achei da hora. Se eu fizer aranha, isso aqui só custa 5, mas eu não tenho duas verdes, né? Mas esse eu posso fazer join the dead e eco. Eu posso... Esperar um turno aqui, né? O milão do... Talvez eu já ter tirado um pântano ao invés de uma floresta, pensando bem na real. Pensando no... 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 No nexo... Tipo... Que ideia de beleza, mas... No nexo é o mais importante, né? Sabe aquilo que eu tenho que title, title, terror? Eu não vi, né? Title, terror, acho que... Bom, não importa, né? Metichanas Oh, não, é só na outra, né? We'll dress for women I'll start shit, but I can't tell you how it is Don't be sad, get even I'll start shit, but I can't tell you how it is I can't tell you how it is You want to block and change? I can't tell you If you block and change, we can change the power We can change the power If I just do the power, I'll do it If I just do the echo, I can do it If I just do the echo, I can do it 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 This artifact doesn't lose the game If you resolve this thing, it's very difficult to lose Na moral Eu tenho alguma dessas cartas Aqui Faça o pavor, não Nexo tá lá no coisa Não, nem tem Nexo aqui Pegar Visage que eu uso mais que as Stones Não, não é chique Mas eu tenho que tirar minha mão Vamos lá No dia 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 Do you know He's walking all over my Piece of mind Ok I'm going out tonight Tem algum 3.3 ímpeto nesse formato? Acho que não, não é? 14.3 manda com ímpeto. Hotfoot Gnome. Oh, Grasping Shadows. Too good of a girl. It's you. É melhor tacar com a marionete aqui, não tenho certeza. Para melhor tacar com a marionete aqui. Eu podia tomar esses 3, mas assim foi só para a gente tacar ou bloquear com a marionete. Mas é, não tinha porque ele não bloquear também. Ah, eu errei aqui. Bom, vou tacar com a marionete. Fazer isso aqui. Se a gente achou o terreno, eu já faço o eco. Beleza, eco. Se a gente achou o eco, em uma face, sadness, became a rosca. Se a gente achou o eco, em uma face, se a gente achou o eco. Tá bom. Só comprando. Hum, você, você, uma craia, uma craia mais recurso, né, apesar de não fazer nada agora. Caparoque, tipo, fuck. Hum. Eu tenho coatina, mas eu já estou com um descendo, não preciso mais ficar me milando aqui de graça, né. Uh, Karen Stomper, que é brabo, hein. E aí, Mad Max, tudo bem, meu querido? Fuck you. Ah, eu tinha um acaualha ainda como motivo pra continuar me milando, né. O que que é a Tossauro, mesmo? Uau. Uau. Podia ter chumpado aqui, né. Pensa um pouco, mano. Ah, Altissauro. Uau, é Altossauro mesmo. Eu tô morrendo pra remoção no 3, 3. Não, tem acaualha ainda. Ah, que eu morro pra Stagrin Size, né. Bridge. Cadê o Juntar-se ao Pai, hein. Cadê o Juntar-se ao Pai, hein. Canecer o Cotinho, tá. Tá. Uh. É só dois, tem que pagar quatro, mano. Porque Karma é meu irmão, Karma é um Deus, Karma é o vento no meu cabelo no dia do dia, Karma é um fã relaxante, que para você não é caro, como caro, Karma é um cat, porque a vida... Olha o Atossauro aí, Atossauro, achei ótimo. Ataco, bloca, bloca, tá passando sete, oh fã. Join the Dead. Tá bom. Boa noite, Tomás. Dorme bem, meu amorzinho. Te amo. Ai, ai, ai. Você me chama, tá? Beleza. Beijinho. E eu quero usar isso agora, não. Tem que ser menos 10 menos 10, se a Lu tiver um... 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 Instagram Size, a gente ainda pega, né? É só passar aqui, não revelar meus planos. Usar aqui. O que é assim, Lu? Pode fazer o Raptor ali antes. Uh! Então mato aqui, bloca 2, passa 7, a gente ainda não ganha. Olha o meu ai, fica que não adianta meu fazer esse ataque né? Podia ter feito ele antes de atacar pra Davi Densa né, Mosquei. Imagina comprar um terreno aqui, ia chorar né velho. Foda-se, vou tirar o disco da banda Abril do Spotify, tá tirando hein. 3, 2, ímpeto, então baixo isso aqui, bloca, 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 passa 7 é o suficiente. Ah, eu não posso atacar aquela craia, senão eu morro com a autissauro. Então, bloca, 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 passa 9 é o suficiente. Só uma cara que eu coloco a craia. Tchau. 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 E aí, são os abritos, certamente. Ah, imagina se tivesse uma Sighting Blade contra esse deck, mas não necessariamente achou, só sei lá. Às vezes você não tem mais nada o que fazer mesmo lá em Golem. Não é todo mundo que não sabe regra de Magic igual a maioria dos jogadores de Magic. Não tem problema também não saber as regras, problema é aquela galera que não sabe as regras que é só ir respondendo dúvida, só cria confusão. Não saber as regras é normal também. Então... Frazer. Uau! Nossa, a Frazer é um capeta, hein? Hum. 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 Quer trocar no altonente. Não é a 3 de vida então, não é? Vou pegar a sentinela. Vou pegar a sentinela. Vou pegar a sentinela. Vou pegar a sentinela. Vou ativar imediatamente. Ai, ai, ai. Vem dinossauro, claro. Tira o meu batom, você vai ver que é bom, é bom. Tira o meu batom, você vai ver que é bom. Mas eu vou colocar o meu batom Só que tô Não dá pra ganhar do circo de fato Vamos pra final, galera Vamos pra final, galera Nove fontes pretas na Drawn Nossa, monstas, as cartas se cumprimentam muito bem, velho Eu vou ficar com isso no mal aqui Vamos ver Pantamon já deu uma animadinha Um erro Nossa Se a gente fizer uma cobra agora eu choro Cobra de reanimente Ai, fala sério, mano Isso é muito pesado pra esse tipo de deck Monogreen Vibes Esse malamente tem que morrer, né? 600 em drop 2 Ah, eu acho que você não liga essa mão, né? Essa é a fita Fuck, velho Cai muito pra trás aqui Ah, morri Ai, cai muito pra trás Ela tá aqui, ó, eu perdi Se atropelar É... O oponente Deixa eu fazer essas gracinhas Se eu for dar ataque É, tipo, o bagulho lá Bora É, tipo, o bagulho lá 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 é o velho é o velho é, rodamos, hein ah, equipe ruim no jogo 1, tipo, perto sim, mas temos azar, paciência, né é close aqui a gente toma uma remoção no presenteador se eu conseguir desvirar o troteador e atacar e a sete de vida é uma coisa, né mas é, rodamos, hein 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 É, um deck do oponente bem melhor que o nosso, bem melhor, trocaria de deck aqui sem pestanejar, deixa eu morrer para isso aqui, eu posso pegar um eco, e um marionete, hum, não, antes eu não tinha duas pretas. Não dá tempo aqui né, eu vou a 6, logo aqui vou a 2, eu tinha que ter outra preta de pé para fazer as duas. E aí fica as dúvidas, eu devia ter montado o Golgari mesmo, o Celesen seja melhor, eu vi bastante carta branca tarde, talvez também não, ah, eu vou ter que reaprender esse formato aqui, fazer 8, 2, 1 seguido. Caiu o deck galera, então estamos 8, 1 com o Nexo, mas se você não comprar os terrenos, vou tomar um descarte do Nexo e fica difícil né. Valeu quem acompanhou essa gameplay, e até a próxima. Essa não é a carta do esqueleto, a gente só comprou o jogo que, foda-se de cama né, enfim, valeu.